Fala galera, TV gamers da área, eu sou o Loedra, continuar nada hoje de novo, tá na música continuar nada Hoje mano é um vídeo aí bem diferente e um vídeo bem rápido também, vocês podem ver aí pelo tempo dele né É um vídeo super rápido, de uma coisa mano, que juro, eu pensei que eu já tinha feito lá no começo, lá no lançamento do Fórmula 2017 Só que eu não fiz, que é a pergunta, muitos até já me perguntaram isso, será que tem como ser despedido, ser mandado embora de uma equipe? Então quem souber mano, beleza? Mas eu sinceramente não tenho ideia, não faço ideia se isso é possível ou não Eu vou descobrir hoje aqui com vocês, tá? Seguinte, outra coisa, o Fórmula 2017 modo carreira eu ia soltar hoje, só que eu fiquei esperando o dia inteiro aí minha placa chegar O correio claro né, sempre atrasa, eles atrasaram novamente, eu acabei de receber ela aqui Agora são 8 horas da noite, então não vai ter tempo de eu instalar ela, nem sei como instala, preciso ver como instala, onde eu vou colocar e tudo mais E aí mano, eu vou gravar hoje, amanhã, na sexta-feira, sai o grande prêmio da Austrália, na última temporada do Fórmula 2017, beleza? Bom, bora lá então mano, para o vídeo, como eu disse, é um vídeo bem rápido, somente para mostrar para vocês Se é ou não possível ser mandado embora aqui no modo carreira, tá? Como eu disse, eu pensei que eu já tinha feito esse vídeo, mas infelizmente eu não fiz, até fui procurar lá no meu canal E eu prometo que quando você é o Fórmula 2018, eu faço logo que sairei, beleza? Bom, bora lá então mano, vocês estão vendo aí né, depois de tomar de muitos abandonos, muitos resultados ruins E principalmente depois de perder aí algumas rivalidades né, que é muito importante isso Ganhar rivalidades leva você né, pode levar você para uma equipe grande E perder rivalidades pode gerar muitos problemas, então depois de muitos abandonos Muitas perdas aí de rivalidade, é a primeira mensagem né, o primeiro alerta que recebemos É esse que vocês vão ver agora, vão ouvir não, vão ver e vão ouvir também Posso falar contigo um instante? Escuta, eu estou fazendo o que posso, mas há o risco do seu próximo contrato ser, bom, menos favorável, digamos assim Preciso que você comece a impressionar a equipe Beleza, tá então, ela não deu um ultimato, mas ela falou que se não entrarmos na linha Não conseguiram, não começarmos a trazer bons resultados O nosso contrato não vai ser o mesmo né, ou seja, vai diminuir muito aí o nosso contrato Então esse primeiro aviso que ela dá E depois disso vocês continuarem, tem até aqui um aviso por escrito, vamos ler aqui Deixa eu só tentar aumentar ela aqui para poder ler Olá Luiz, no momento seu desempenho está abaixo do que a equipe espera Você precisa resolver esse problema um quanto antes Caso contrário, teremos que reavaliar sua posição atual na equipe Atenciosamente, RAS F1 Team Eu peguei uma equipe aleatória, tá? Somente para fazer mesmo esse teste Então temos aí o primeiro aviso Tá aí, claro, se continuarmos aí abandonando as corridas Se continuarmos aí perdendo rivalidades Principalmente, pelo que eu vi, essa perda de rivalidade Conta muito, né, para o que vai ou o que pode acontecer E aí vocês viram, perdemos mais uma rivalidade, perdemos outra rivalidade E aí sim, mano, vem o ultimato que eu posso dizer Entre aspas, vocês vão ver agora o que acontece após o primeiro aviso Se que se continuasse desse jeito, se não começasse a apresentar o desempenho que a equipe esperava Ia perder sua vaga Bom, aconteceu A partir de hoje, você não trabalha mais para essa empresa Sorte sua que um de nós é competente Então encontrei outra opção para você Sugiro que aceite, se tiver qualquer esperança de salvar essa sua carreira Caraca, ela fica, mano Agora te pressa, decida-se logo Ela fica muito full pistola, velho Chance de salvar essa sua carreira Tipo, essa merda aí, tá ligado? Mano, ela fica muito mais... Ela tá um esporrão mesmo Ela fica muito brava, muito full pistola Dá uma dura E aí não tem como ela fazer nada Então tem sim como ser despedido aqui no Fórmula 2017 Modo carreira E aí temos duas opções Eu não sei se pela competência dela Que ela conseguiu aí uma vaga, uma oferta na Sauber Ou se toda vez, né? Toda vez que somos mandados embora Sempre vai aparecer ali uma oferta Eu não tenho certeza Eu fiz apenas um teste mesmo Mas aí, mano Então, você receber um aviso Tem que ficar muito esperto Porque se não trazer resultados Ela vai mandar embora Vai ficar muito furiosa No começo ela quase grita Fala num tom bem alto Então ela fica muito full pistola E aí temos a chance Ou de acertar uma audiência Aceitar uma oferta Para uma equipe menor Para uma equipe pequena Ou podemos aí abandonar E se aposentar, né? Da Fórmula 1 Aqui do modo carreira Beleza? Bom, galera Então é isso É uma curiosidade que eu tinha Que eu sempre tive E nunca Sei lá Tive a coragem de ir lá E tentar fazer Não digo ir a coragem Mas muitas coisas Muitos vídeos E acabo Acabei esquecendo Mas eu prometo Fórmula 2018 Eu vou fazer logo no início E já vou trazer um vídeo Para vocês Deixem claro nos comentários Se vocês querem ou não Beleza? Bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Amanhã Já volto aí Alguns vídeos, tá? Já que eu vou estar Com uma placa nova Equipamento novo aqui Não só a placa Mas com alguns outros equipamentos Em breve Muito em breve Vou fazer o vídeo aqui Do unboxing da placa Vou fazer também O vídeo do setup Esse vai demorar um pouquinho mais Talvez um mês Algumas semanas Mas eu também vou fazer Beleza? Bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Deixem os comentários O que vocês acharam O que aconteceu de vocês Serem despedidos No modo carreira Para falar no 2017 Eu acho que tem que jogar Num nível muito alto Muito, muito alto mesmo Porque você não conseguir resultados A ponto de ser mandado embora Você tem que caprichar demais Aqui é claro Na minha opinião Diga a opinião de vocês Aí nos comentários Beleza? Bom, galera Então é isso Muito obrigado pela visualização E até mais Tchau